Agora eu quero saber como que vai ser a semana dos capricornianos que estão ansiosos esperando a vez deles. A gente precisa mandar um beijo rapidinho pra essa pessoa aqui. Letícia? Letícia de 10 anos que não perde você todos os dias. Letícia, beijo gigante pra você, obrigada pela audiência, que carinho bom demais da conta, beijo enorme. Vamos ver então, o capricórnio é aqui, né? Isso, tarot tradicional. Nossa, aqui. Carta dos enamorados, semana de oportunidades. Então, o capricorniano essa semana vai ter a chance de resolver problemas e pendências que estejam se arrastando há algum tempo. E essa também é uma carta de oportunidades, de novas oportunidades, não só no campo afetivo, mas também no campo de trabalho, novas amizades. Pessoas lhe auxiliando. É a carta que fala das alianças, associações, mas pede um cuidado importante para o capricorniano não ficar na dúvida. Siga o seu coração, sem medo. Ele vai ser a bússola pra que você encontre o caminho desejado. Tá bom. Tá bom? Semana boa também pro capricorniano. Tchau. 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 Tchau.